Então bora lá rapaziada, que hoje estamos na melhor addon de animes, mas meu parceiro Shin, hoje o Koro vai comer cara Porque tipo assim, nesse dropper, tem os 6 personagens mais fortes de todo esse mod, tá ligado? Aham, sim Então 6 dividido por 2 é 3, sabe o que isso quer dizer? Sei que o primeiro é meu Ah, mano Pode ficar com ele, é que a gente vai fazer 3 batalhas e quem fizer mais ponto é o vencedor Ah, então tá, então Tá, mas antes de tudo rapaziada, essa addon aqui, o download tá na descrição e ela é 100% no survival Tanto que eu tô aqui com o crafting table da addon e como vocês podem ver ó, todos os mobs tem craft galera E pra craftar é fácil, é só você derrotar os mobs da addon, não tá nascendo nenhum mob porque eu tirei pra eles nascer Senão eles iam ficar atrapalhando o nosso PVP E com o drop deles você vem e faz o seu personagem Basicamente isso, conforme mais nível e XP você tiver, mais forte você vai ficando Tá, mas vamos pegar aqui meu primeiro personagem, você vai perder porque eu vou pegar o Goku Uh, mano, você já perdeu, você já perdeu Você já perdeu Pegou o Luffy, não pegou? Saitama, meu parceiro Ah Homem de um soco só versus Rengoku É, cara Pode vir, não tem problema Não vai dar bom pro seu lado não, só tô vendo aqui eu tô com 40 de vida, você tá com quanto de vida? 40 também Ah, então eu vou ajudar aqui a gente, ó Galera, isso daqui não é roubo, só tô ajudando aqui Pra ter um PVP melhor, né, com 40 de vida não dá Ó, prontinho, 200 de vida Bom, Xim, vamos vir pra longe porque eu vou destruir tudo se a gente lutar aí, cara Ah, nossa, só pra você ter um suco poderoso e tal Com certeza, mano, com certeza Mas quando você falar já vai tá valendo Ah, mano, você é muito sujo Mas se o ataque você fica preso comigo, então eu só posso te combar aleatoriamente, ó Olha aí Nossa, quanta de vida você tá? Nossa, o Sai também é muito apelão 222 220? Eu também tô comendo tanto, eu também errei todos os ataques, xim Aham Mas sabe por que o Rengoku ele é muito apelão, cara? Nossa Porque a maioria dos seus ataques faz eu pegar fogo, véi Então, isso daí que é o bom Ih, toma Ó, ó, ó o super soco Ih, deu dano? Calma Não, não deu dano não E a porrada... Nossa, fraco? Até na porrada normal? Não, 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 não Calma, calma, calma Não tem limite Nossa, mas você tem uma espada, cara Você também é bem forte Toma, super socos aqui Tomou Você vai tomar Fica perto de mim Fica perto de mim Você vai tomar o soco sério Você vai tomar o soco sério Ah, mano, é sério que eu tô pegando fogo Cara, Rengoku é muito roubado, galera Ele é muito apelão, véi Tá, calma Calma aí, xim Tomou o soco sério, meu parceiro Não Você tá tomando o soco sério aí? Ai Ah, não Ficou quanto de vida? O meu ataque de caltera Ah, mano 1,130 Nossa Então Calma aí Nossa, eu tô pegando fogo, cara É muito ruim jogar contra o Rengoku, cara É chato, né Pior que é É chato e você tem espada Você dá dano Eu dou muito dano Mano, você dá um dano favorável, tá ligado? Eu acho que o Saitama deve dar bem mais dano Olha isso Nossa, olha isso Que perda de roubado Sequência de soco Tá, só não quero pegar fogo Peguei no combo Calma Peguei no combo Peguei no combo Será que você sobreviveu ao combo? Eu acho que sim Se liga no combo do Saitama, galera Que isso, mano E Tomou o último Nossa Eu falei que ia quebrar as coisas, assim E aí, meu parceiro Você tá com quanto de vida? Eu? Aham Eu com 71 71? Você vai tomar aqui, ó Acho que eu errei o soco sério Ah, mano Eu errei o soco sério Crazy, você não tá me vendo aqui, não? Eu tô vendo você em cima Eu vou tentar fazer você descer Com o sério Ah, mano Olha isso, véi Que cara chato, mano Toma Soco sério Ah, mano Mas é muito difícil jogar contra o Rengoku, mano É que, tipo, o Saitama é muito forte, mano Senão Você me tacou aqui pra baixo Que eu vou lá Eu tô aqui também, pô Tô te seguindo Toma Eu já falei Já era Você vai tomar, você vai tomar, Alixin Eu falhei pra sair de perto de mim Mano, se você virar o jogo Eu vou ficar muito triste Ah, tomou Tá tomando? Tá tomando? Não Você recuperou toda a sua vida? Não, era bug Calma Não, não, não Cara, o ruim que eu não tô enxergando nada, véi Eu fiquei dentro de um buraco Cadê você, Alixin? Não sei Achei Não Nossa Eu tô lutando pela minha vida Não tô nem brincando Eu não tô nem brincando Tô nem brincando Nossa senhora Alixin, eu tô sem nada de energia, Alixin Eu não tô lutando pela minha vida Um soco que você me dá, eu acho que eu vou Cadê você? Um soco? Sai de perto de mim Aham Sai, cadê você? Nem eu sei onde eu tô Crazy, cadê você? Aqui Não Ai, pai Ai, você sobreviveu? Ai, sobreviveu Nossa, eu tô com um de vida Eu não tô nem brincando Um de vida? Ah, mano, você não para de me derrubar Cara, que chato jogar com a Torrengoku Cara, que difícil Toma Saitama 1x0, galera Que isso, mano PVP foi insano Antes de tudo, eu tenho que fazer uma pergunta pra vocês, galera Eu acho que essa é a primeira vez que eu tô mostrando, tipo, uma Adam Barra Mod Só atirando PVP com os personagens mais fortes Vocês gostam desse estilo? Qual jeito vocês preferem que eu mostre mods pra você? Bom, eu tive essa ideia de pegar os personagens mais fortes e só sair na porra daria O Shin concordou E é isso que ele tá falando, né, não, Shin? Não vou te responder Beleza, Shin, estou aqui Como tá 1x0 pra mim, eu acho que nada mais justo do ir primeiro, né? Deu ir primeiro, né? Pode ir, pode ir Não, pode ir, eu tô brincando Não, pode ir justo, é justo Tá bom, então Gojo Nunca mais deixa ninguém na minha frente Se pegar Goku, tanca Lupe Batalha, tá? Ó, usa isso daqui, usa isso daqui, ó Eu vou pegar também alguns países pra nós, pode ser? Tá bom Na real, o Shin, só usa uma antes de começar pra regenerar a nossa vida, pode ser? Pode ser, vai Ó, já tô regenerando bastante e também já vou me transformar no Satoru Gojo Tá bom, deixa eu só chegar aí Beleza Tá, deixa eu só organizar aqui meus ataques, peraí Beleza, já usei o Infinity, eu sabia que você ia atacar, já usei o Infinity Eu já usei o Infinity, você acha que eu sou bobo? Acostumado Ah, você acha que eu sou bobo? Já tô com o Infinity ativo, espero que eu não tome dano Será que eu vou tomar dano até com o Infinity? Cara, eu quero estar testando Toma dano Eu tomo dano Eu tomo dano Eu sabia, na teoria era pra você tomar dano Por que na teoria era pra eu tomar dano? Por causa que o Luffy, tipo, o Nika vai além da compreensão, sabe? É na mente dele, então Ah, então Já que é ali Então toma aí a compreensão Já que você é além da compreensão Não Seis olhos de Gojo Vem aqui Expansão de domínio Você vai cair? Você vai cair em algum momento Nossa, vai ficar segurando o raio? Não Então Purple Nossa, deu dano? Só isso É sério? Não tirou nada de vida? Só isso Quanto de dano deu, parceiro? Não sei Então vem Red Nossa senhora Só isso? O dropper tá perto Só isso Eu tô achando que você tá mentindo, mano Eu tô achando que você tá mentindo Meu soco não tá mais funcionando Eu acho que eu tô... Infinity Ah, você fez fusão, não vale Você não vale Calma, então pera aí Então pera aí Então para, para, para Olha que pilantra, galera Ele mudou esse personagem Até porque, ó Vou mostrar pra vocês E você consegue fazer fusão de personagem E ter dois poderes, cara Mas isso é contar as regras Porque a gente tá testando O personagem solo, né, mano? Mas aí, você tá pronto? Infinity Eu sabia Nossa, aqui não tá aí Eu sabia Eu tô tomando muito dano Puxei Red Nossa, que dano Nossa, tá em cima Expansão de domínio Purple Nossa, e esse combo? O que você acha? Expansão de domínio mais purple Ah, só isso? Olha o estrago que o Gojo faz Ah, mentira Que você deve estar tomando pouco dano pra isso, cara O Luffy é muito resistente, cara Puxa no blue E acerta o red O Gojo é muito bom pra combar, mano Que vida você tá aí, meu parceiro Ah, razoável É que eu não tô conseguindo te acertar Eu lanço no ataque e não te acerto É o Infinity, meu parceiro Toma Olha o Infinity Olha o Infinity com medo sol, tá? Por isso que o único personagem que vence o Gojo, cara Se souber jogar, é o Goku Porque o Goku do destino superior Que é mais roubado que o Infinity, mano Tá tomando dano aí, meu parceiro? Calma Tá guardado aqui pra você O Purple Ai, eu não tinha energia pro Purple Boa, isso daí, meu Infinity Agora eu te vejo o Infinity Cadê, quanto de vida você tá aí, meu parceiro? Quanto de... Nossa, olha Quanto de vida você tá aí, meu parceiro? 53 53? Nossa, é Luffyzinho Você não vai aguentar com o Gojo, cara Que isso, mano Puxa Mano, o Gojo, ele é um spammer, mano Muito roubado, né? Até que foi, amém Depois de mil e mil anos Foi Eu acho que é porque você tava sem energia, cara Não, pior que eu tava com bastante energia, tava 15 de energia O Goku do Down já tinha acabado Mano, eu vou tentar te acertar daí Você tá ligado, né? Nossa Mas aqui é dano, hein? Aqui é dano, hein? Ai, 100 de vida Você já vai... Já vem com isso aqui, mano Já vem com o quê? Já vem com o quê? Já vem com o quê, Xinho? Nossa Você é chato com isso daí, cara Caraca Quanto de vida você tá, mano? O Luffy é... É imperdível? Invencível? Olha eu te puxando Olha eu te puxando Olha eu te puxando Ah, mano É muito roubado O Gojo é muito roubado, galera Ele é muito, simplesmente, tipo, apelão, tá ligado? O Gojo é definição de apelão Mas eu tenho uma pergunta O que vocês acham que ganharia na vida real? Tipo, Gojo ou Luffy Nika? Cara, eu aposto no Gojo Porque, tipo, ele tem o Infinity Eu acho que... Talvez o Luffy não quebraria, né? Mas o Shin falou que quebraria Então não sei E também por conta do Purple Expansão de Domínio e etc Eu acho, realmente, que... Bom, o Satoru Gojo seja mais forte Mas, bom, o Shin Tá 2x0 pra mim E essa é a última rodada E eu só vou te dar uma Val, mano Você só ganha se você pegar o Goku Então torça muito pra pegar o Goku, cara Ah, então pode ir, vai Pensou se pegar o Goku agora? Ah, medito! Boa! Você vai pegar o Goku Nossa, galera Agora é o osso duro de Rue É, mas... Enquanto você vai falando aí Tchau Mas seus ataques é mais forte Ah, será que você já me pegou No seu super ataque, mano? Nossa, que cara roubado, mano Olha, tô tomando Roubado não, esperto Toma o Hakai aí, então O que você acha aí do Hakai? Nossa Bem legalzinho Mas se você souber jogar, mano Você tem um ataque, o Shin Que você acaba comigo, mano Qual a Torque? Bom, eu vou deixar você descobrir Toma Ah, vai ter que testar aí E eu vou na porrada Ô, a gente tem a mesma força, tá? Opa, opa Ah, você vai ficar usando um poderzinho, mano Só vai no poderzinho que não se garante na porrada Eu acho que o Kakaroto ia na trocação com o Vegeta, hein, mano E aí, Kakaroto Seu verme Ai O que é isso? Toma Tá, calma Tá, bora ver, então Ah, para de fugir, mano Ô, o cara Não é O cara O Goku não fugiria nunca Vem aqui pra arena Olha essa arena aqui com o espaço Mas saiba de uma coisa Eu não sou o Goku Eu sou o Shin Ah, pode crer Mano, e você ainda não usou o seu ataque, mano Que ataque que é que você está falando? Eu não sei Você vai ter que descobrir Mano, o Goku é muito forte na porrada É sério? Fala Não vou, não vou falar Fala, por favor Não vou, mano Depois que eu usar o meu Hakai mais uma vez eu falo Mas antes disso eu não vou falar nada Ah, pode usar Eu tenho que esperar ele carregar, né Beleza E aí, quanto de vida você está, meu parceiro Goku? 400 400? Nossa, eu estou com 280 O Goku é muito mais forte que o Vegeta, né, mano Nossa, Shin Você desperdiçou seu melhor ataque, mano Eu usei o Hakai Eu não sei se você tomou dano Mas a Jinkidama é o ataque do Goku que mais dá dano, tá ligado? Só que você tem que ficar segurando Aham Uxi Eu usou o teleporte pra baixo? Estou preso, eu comi, estou preso Vai ter que usar o teleporte pra subir agora, meu amigo Ih, subiu Pronto Caraca, o teleporte é muito roubado, né, mano Demais Cara, eu acho que essa daqui o Vegeta não ganha não, mano É que eu tinha uma carta na manga ainda Olha aqui, eu não comi a ultramassada Agora eu comi Ah, você comeu Agora eu comi Nossa senhora Eu já estou sem energia, cara Você acredita? Cara, então vai tomar Eu vou ter que ir na porrada Não vou deixar você descansar mais nunca Nossa Mas o Goku é muito mais forte do que o Vegeta na porrada, cara Na porrada você dá um dano absurdo, mano Olha isso É um dano... Que? Você bateu umas... Olha isso Já estou com quase 100 de vida, só na porrada O Goku é bem roubado na porrada, galera O da hora é a movimentação Olha isso Olha a movimentaçãozinha do soco, mano É cabuloso, né É que eu estou bem focadozinho aqui agora Então, quantos de vida você está? 90 Nossa, mas você não perde vida também nunca E você está com quantos? 300 E eu não perco vida, né, miserável Nossa, se eu virar isso daqui eu vou me chamar de lenda, mano Mas não tem como Vegeta é muito mais sorte do que o Goku, cara Você tira muito dano na porrada A sua sorte, a minha sorte, na real É que você não está focando tanto Ah, de novo? Vai ficar aí embaixo O teletransporte é muito roubado, né, cara O teletransporte do Goku é muito roubado, mano Oxi, meu dedo está muito cansado, cara O meu também está Eu estou fazendo butterfly agora Já parei de fazer jitter Nossa senhora Ah, tomei o combo do Goku Ah, galera Já era Acho que não vai dar para o nosso jovem Vegeta, não, mano Nem se usar o Hakai Toma 18 de vida eu estou, meu parceiro 16 Ano, você dá muito dano Olha isso, 13 Nossa Eu acho que você igualou de nível Eu acho que você igualou de nível Por quê? Você está com quanto de vida? Não é possível Eu estou com 5 de vida Ah, eu fiquei com 3 Pô, foi massa, mano Foi massa Ah, foi bom Foi bom Ó, eu ganhei duas e eu xinguei uma Mas eu acho que eu ganhei duas, galera Porque eu peguei personagens mais fortes Porque assim, jogou muito bem, mano Então foi pura sorte, né Mas essa daqui é o melhor A do barra mod de animes Comentei o que vocês acharam E de todos os personagens que a gente jogou hoje Qual foi o mais apelão? Tipo, na minha opinião O mais apelão realmente é o Goku Instinto Mas eu peguei o counter dele Que é o Vegeta Até porque, ó O Goku Instinto eu não estou matando, galera Olha isso É muito roubado, cara Tipo, é bem roubado, tá ligado E em segundo lugar eu coloco o Gojo E você, xinguei? Qual é a sua lista? Ah, em primeiro lugar eu coloco O, claro, o Goku Segundo o Gojo E terceiro o Vegeta É, em terceiro eu coloco o Saitama Mas, bom, até o próximo vídeo